E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD, rapaziada. Então bora lá pro vídeo. Só que a joia não vai matar a sua fome. A joia pra mim é que também esse microfone vai ser um sonho inteligente. Tá sofrerando joia? Olha ela aí, manda a sua fome. RimaSoloHD! 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 Eles quebraram nas costas e me vai limpar no sono. É só esse papo, que vai sair do sono. E se eles fez, tem tudo que reduz é roda. Não tem a sua resposta, só de um pistão aí, carrego na minha porta. Repito, carrego na minha porta. Mas eu também sou pistouro, e hoje eu sou pistouro, volta a porta. Rota! Ele é o pistouro roda-bota. Será que roda-bota nessa porta aí, porta? É o pistouro, sabe que vai virar uma rata. E se eu não me enxergo, eu digo que vem batalha. Rota! Rota! Mas eu sou patônica, eu sou barata, só que não é bom, patônica. Vem eu te rindo, batalha de rio, reforçada foi linchada. O seu ataque serviu. O ataque serviu. O Oceano do Elexano não tá encaixando o Giba. O que tá acontecendo? É claro que ele é moleque. Eu sou patônica, porque eu tenho um time saco rap. Rota! Rota! Ele é moleque! Eu tenho glória! Eu tenho você moleque, filha, matéria. Eu tenho o que você tem, sou pérdida de matemática, rosa de português. Vem eu me enxergar o que eu falar? Acho que não. Jogar só com o alto, mas eu tenho que jogar com emoção. Hoje eu vou entrar no seu peregrino. Se você tem que fazer uma coisa assim, eu não quero todo o seu passeio. É jovem, é verdade. Mas é gregês. O discurso que sua mente hoje tá aí, se você tem que fazer. Fazer mais se fazer lutar com a Tchazê pela rainha e se vencer se mate. É o Jogar! 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 Jogar! É o 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 Jogar! O que é o Kraut? Que rimas foi invisível. É maldade de outro colo, é gravível. Então, eu sou meu, se você se imagina, que os tipos de periguação, deixa eu ver aqui, que é igual a equipe de estrangeiro. Esse cara é bacana. Achar que nós devem, né? Energia semana de quem se chama? Fala em Kraut, isso foi sério! Kraut já acabei de ir. Vamos no barco, nos filhos é... 1, 2, 1... Vamos lá, vamos lá. Vamos! Vamos! Devorou nisso, demorou! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1... Aí, meu mano, sem maldade, não venha usar o microfone, sem novamente eu vou falar o telefone, por favor, meu nome. Vai lá dentro dos cargos, é verdade, com o controle do trabalho, então eu não sei a minha, até o meu fato. Clara! Então, eu não vou falar com esses cargos, só resisti. Não é, eu vou falar. Gostou por isso. Então rapaziada, não esqueça de compartilhar o vídeo, ativar o sininho, se inscreva no canal, obrigado de coração a todos pelos 519 mil inscritos rapaziada E não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo, qual o melhor MC, qual o melhor flow, qual o melhor fatality aqui desse vídeo rapaziada Estou sempre aqui mostrando as melhores batalhas, as melhores edições que eu mais gostei nesse vídeo rapaziada Estamos juntos de verdade, obrigado a todos pelo apoio e pelo cara, então bora lá continuar com o vídeo Música O governo está aceitado para ariz kid Eu provaio ele vendo, mando que você não falha Uma distância autônica nas suas feiras Foda-se e baquê, bolo! Foda-se e baquê! Foda-se e saibate! Maus do Joron! O Joron é para ariz Klobeta! O Joron é para ariz Klobeta, que é a polícia de Boston! Foda-se! 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 Vamos fazer a fita só pra lá. Música 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 Música